Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Quanto pagou nessa faca? Essa faca não é minha, cara. Essa faca... Essa conta nem minha é. Essa conta é do filhinho. Vamos lá, rapaziada. Meu time não tem ninguém ali pra ter o estado escuro baixo e a dois palitinhos. Aqui? O que é que tem no round pistol que eu só tomo? Eu tenho que aceitar que os pratinhas são gente boa. Gostei desse cara? Ele é tão fofinho falando. Ele fala muito fofo. Meu Deus, cara. Ele fala fofo. Vai, vai, vai. Puxa, puxa, puxa. Deu ruim, hein? Treida, treida, treida. Mais um só. Treida. Boa, planta, planta. Relaxa, tropa. Faltou o roxão, mano. Faltou o roxo, cara. Não confiou desde o começo. Relaxou, relaxou. Meu Deus, gente. Aqui o cara sabe de mim. Aí é f***, mano. Vou fazer uma maluquice. Deu bom. Puxou sim. Nossa, eu vou popar aqui e vou aí, mano. Agora eu dou. Agora eu dou. Ah, vai se f***, mano. Mano, tem dois pá, viu? Bora bem, bora bem. Bora aí. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Calma, gente. Respira. Calma. Tá em choque. Mano, ela tá chocadíssimo, filho. O cara tá... Relaxou. Oxi, ô, 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 ô. Ô, filha da graça. Toma, seu c***o. Me assusta, não. Água paciência, mano. É pause atrás de pause. Mano, os moleques sabem esmocar da base, filho. Que top. É só que é bem maluco das ideias. Olha lá, vai rolar o contato. Então o cara vai querer avançar. Aí ele avançando aqui, nós dá gostoso. Vou o down, né? Se ele não vem, eu vou. Aqui, ó. Ah, alguém vai ter que vir aqui, tropa. Não faz sentido. Tem um moleque correndo ali, mano. Beleza. Ô, gente. Beleza. Mano, cadê o cara do fundo? Ah, achou. Eu vou dar um 360 carpado nesse moleque, mano. Pega a visão, pega a visão. Aqui, ó, aqui, ó. Não faz barulho. Um, dois, três e... Ô, tá. Brincar não, taru. Ô, o cara tava esperando. Ah, aqui eu antecipo, né, mano? Esmocou. Ah, mas eu vou matar você. Costas, 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 costas. Agora, costas. O terceiro vai ser no meu scope? O terceiro vai ser também? Chama no... O terceiro vai ser também, se liga. Ele tá matando ainda, cara. Tô tostando, sério. Ô, Terebo, tu tá... Tu tá chitado, maluco? Eu só atirei e matei, mano. Esse cara tá aqui, mano. Eu conheço o safado. Ele é pilantra. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu falei que ele tava ali. Eu falei, ó. Vocês acham que esse cara mataria ele? Sai, sai, sai. O moleque tá fuzilando a smoke. Eu tô sem colete. Boa noite, boa noite, Gustavão. Como é que você tá? Beleza, pegamos. Olha o cara do fundo. Ih, Zé. Ô, Luke, valeu pra vocês mesmo, meu gostoso. Tamo junto. Salve, salve. É aqui, tropa. É aqui que eu vou dar, olha. Sai! Cara, esses moleque de... Ó, tem dois caras pro ar ali, mano. Aqui. Ó, o moleque tá avançado. Não tá não. Não tá não. Tá muito suspeito que vocês moram aqui, mano. Dropei a C4 varanda. Pega rápido. Pega rápido, Roxo. Tá lá na porta. Já tem varanda, Roxo. Tu vai tomar se tu não voltar varanda. O cara é chato pra c***, né, mano? Cara, toda passeia tem um moleque que gosta de ditar a regra. Acho legal isso. Ah, não para não, mano. Tem bunker? Não, tem não. Tá chato, o que? Nossa, onde é que o cara tá marcando, Zé? Falta de respeito com a minha pressão, hein, mano? Esse rush aí. Tem coqueiro, coqueiro. Calma, calma. Olha, não, o cara atira. Aqui tem que ficar sambando também, tropa. Se não sambar, toma. Ele tá tentando dar pre-fire. Vai dar estranho. Tá com de vida. O moleque tá com a pena venta pegando todo mundo. Fala do Tião, hein? Quem foi que criticou, Tião? Mata a pombo, tira a cara. Tira a cara. Olha o menor rush aí de P90, filho. Fala mal dele. Deixa ele dar contato ali, depois eu jogo. Cara, qual a... Será que tem scout lá, mano? Tô na dúvida. Passa aí, irmão. Pega informação pra nós aí. Não tem ninguém. Achei... Não, esmoca B não. Esmoca B não. Aqui nós mudamos de posição, né? Porque o cara despotou a gente na esquerda. Aqui dá pra pegar aquilo de graça. Ah, ninguém vai vir, mano. Os caras cancelaram o rush. Vamos smocar aqui. Vamos vazar. Beleza, smocou. Olha a pepana aí. Tô aqui. Rapaz, espera um pouco. Vamos buscar mais jogo? Vamos surpreender os caras, porque eu posso tomar as encostas. Fundo, fundo, fundo. Vamos antecipar aqui pro cara não surpreender no fundo. Aqui eu vou... Mano, se o cara rasgar, eu mato. Se ele estranha, eu deixo. É, ele voltou. Deve ter voltado base mesmo. Dá no make, olha. Porque o lugar que ele pode estar antecipado é pelo meio, entendeu? Pegaram o outro. Caralho, moleque. A minha bug me salvou. Eu sabia que esse moleque ia vir. Eu errei a bug, mas ela salvou. Eu errei a bug, mas ela salvou. Estava aqui encostado já. Eu avisei os quebram. Mais um, varanda. Mano, que p**** de HE é essa, gente? Varanda é nossa? Cadê legenda aqui, ó? Porque como o cara deu contato lá... Tudo fundo, tudo fundo. É, fundo mesmo. Vamos ficar ligeiro aqui que pode vir varanda. Eu tava marcando as costas já. Vai passar, vai passar. Ficou um barco, ó. Pro meio do meio. Pro meio do meio. Carro, tá carro, tá carro, tá carro. Que p**** de HE é essa, mano? Mano, que p**** de HE é essa jogando? Vamos dar a volta fundo aqui, mano. Olha, vai escar que não tem ninguém, mano. Porque o que pega? Não faz sentido o cara estar aqui. Vamos lá, né? Estou plantando, gente. Estou horrível, pelo amor de Deus. Vamos lá, pau, hein? Meu, mas quem acertou a HE? Bora, azul. Eu tava cego, pai. O cara acertou o smoke dessa vez. Tem meio. Marca aí, marca aí no bunker. Joga quietinho. Que eu vou cuidar da varendola. Caraca, mas os caras estão muito esquisitos jogando. Entrou bem, entrou bem, entrou bem. Ah, mano, tá difícil jogar esse jogo aqui, viu, rapaziada. Sério mesmo. Que b**** é essa, gente? Agora eu vou puxar. Aqui é o rush, porque aqui é o de graça. Tem fono, tem fono em um pouco. Por que que tem uma smoke na base TR, mano? Três, qualquer um fono, fono. Sai, 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 sai. Relaxou, relaxou, relaxou. Confio no pai aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, pica fundo aí. Pica no fono. Pera, bang. Não veio, mas banga. Abdurão. Ah, o cara falou que é a minha morte, mano. Vou poder passar a varanda. É dois palitinhos, tropa. Vou smoke a varanda aqui. Toma o poder. Tá ligado? Pode passar a varanda. Fundo tá tranquilo. Fundo, ó. Fundo, ó. Fundo, ó. Fundo, ó. Fundo, ó. Tá pulando. Fundo, ó. Fundo, ó. Mano, vou esperar um pouquinho. Deixa o cara dar contato lá no meio, lá que eu vou jogar na B atrasado. Tem, tem fundo, tem fundo. Tem caminho da morte de alto ainda. Calma. Eu tô doido? Peguei aqui um. Tô maluco. Tem mais, tem mais fundo. Passou fundo já. Vai pelo fundo até o lado aí, mano. Tem bug aí? Dá a cara aí, irmão. Vou aumentar ele até lá, rapaz. Um só, né? Cuidado com o fundo, eles não tem nas costas. Abre, 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 abre. Tá um fundo ainda. Boa, um fundo. X1. Chama e mata. Chama e mata. Chama, chama. Caralho, moleque! Ele tá fingindo, mano. Vai direto. Moleque me amassou, mano. Moleque me humilhou. Por que que esse cara voltou pra olhar escuro baixo, mano? Aqui deu baba, hein, rapaziada. Tô falando sério. Desmerecer os caras e os caras não é ruim, mano. Isso que é f... Tem corteiro, tem corteiro. Não avança, não avança. Marca do bombe. Nós só precisamos empatar. Um, dois, três. Boa. Controlo, controlou. Não muda a posição. Cara, cinco x3, mano. Não larga B. Tem B, tem B. Só vai B. Só manda bomb, só manda bomb. Come o bomb, come o bomb. Bomb aqui. Só um, só um, só um. Eu tenho essa leve dúvida. Mano, por que o cara desmocou o caminho da morte? Estefa? Falta de respeito com a minha pessoa, zé? O cara falou que tem fundo lá. Vamos chegar só, mano? Esse negócio aqui inventário foi a melhor coisa do D2, mano. Tem fome, tem fome. Mano do céu. Abertura de água perfeita do menor. O c... 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 Tá, tá, tá. Acabou. Só defusar, só defusar. Não, delay metal. Passou. Cara, o moleque, ele tá sem respeito, o Six. Ele me humilhou uma vez. Passar varanda, vocês têm que me avisar. Passou o coquinha invertido aqui. Nossa, olha a oportunidade aqui de graça. Banguei varanda, banguei varanda. Banguei o outro, não. Vai, joga, rapaz. Respeita o AWP aqui. Respeitou a Tum. Toma. É, disse que dá pra você se achar, rapaziada. Tá. Aí, ó. Tá caindo. Ahaha. C... Aí, ó. Deixo os quatro. Não pode trocar com esse meio, já sabe que tá lá. Não pode trocar com esse meio. Não, olha, olha. Não, olha. Não, olha. Só ganhou o fundo, tio. Deu pra cá no fundo. Deu pra cá no fundo. Mas, deu, deu, deu. Já sabia que tem um fundo no meio, só tem um B. Tem três caras. Já pegou a B, mano. Dentro da B. Nossa, lá. Agora põe o smoke escuro aí, cara. Ah, velho. Cara, como... Cara, entrou, cara, entrou. Tá cá, tá cá. Oxi. Vaza, vaza. O cara entrou. Peraí. O cara tá desesperado, ó. Cá. Ah, mano. Nossa senhora, o cara foi deletado, velho. Que p*** é essa? Tem fome. Acho que é que o cara não olha, não. Não olha. Escuro baixo, amigo. Malp meio. É o meio e o B. Plantei varanda, varanda. Vou ficar aqui marcando. Morre, não. Calma, amarelo. Você é muito emocionado, cara. Tudo certo. Boa, galera. Valeu, carregaram.